A dor aguda é um estímulo, é um sinal de um estímulo com potencial de causar danos, um mecanismo que quando a sua função regular tem aquela função de preservar a nossa vida. Contudo, quando as dores passam a ser crônicas e contínuas, elas se tornam um problema que afeta a qualidade de vida de muitas pessoas. Frequentemente, os médicos encontram aí com um nível discrepânicos do nível de dor e do tipo de dano encontrado. Então, isso se deve ao caráter multi-afetado das dores crônicas, que é um desafio para muitos reumatologistas. Especialistas afirmam que eventos traumáticos, que o corpo ativa esse sistema de alarme, o que pode fazer, por exemplo, com que o sistema nervoso tenha essa sensibilidade aumentada por esses estímulos sensorais. Para os cientistas, é normal que o corpo desative essa resposta nos 10 dias seguintes ao evento. Em caso de pacientes com dor e crônicas, não é o que acontece. Para ele, mudanças no nosso sistema nervoso central são as grandes responsáveis por dores relatadas por pacientes, não ferimentos ou danos estruturais. Ainda assim, as pessoas acham, os especialistas acham, que a sensibilização central e a neuroplasticidade precisam ser consideradas como possíveis explicações para essas dores persistentes. Pesquisas nesse campo, conduzidas por médicos e cientistas, afirmam que reumatologistas enfrentam dificuldade em diferenciar as dores causadas por inflamação e os resultados dessa inflamação. Para outros autores de pesquisa, a sensibilização central é a amplificação da atividade neural marcada pela alta sensibilidade à dor. Na literatura médica, muitas características dessa sensibilização central podem ser observadas em casos de artrite hematóide e fibromialgia, por exemplo. Contudo, cada condição é individual e cada pessoa pode experimentar níveis distintos de sensibilidade. Os especialistas sugerem que no tratamento de dores crônicas, os reumatologistas façam um bom levantamento de históricos e escutem seus pacientes com atenção para, a partir daí, seguir o seu próprio protocolo de diagnóstico. É o que realmente os médicos têm que fazer, procurar ouvir mais a gente, né? Não só, assim, a gente chegar no consultório e eles já querem, já passaram o que tem para passar, parece que para poder querer se livrar logo do paciente. Quem sabe um dia, tenha quase todos os médicos aí, possam escutar o que os pacientes sentem realmente de verdade, o que a gente tem a dizer. Óbvio que tem, sim, profissionais que param para ouvir o que a pessoa está sentindo. E raramente aí, né, acontece, mas não é impossível. Olá, eu sou a Renata, sejam bem-vindos aqui ao canal Artrite Rematóide, muito além das juntas. Se você gostou desse conteúdo, já deixa o like, comente, compartilhe e se inscreva aqui no Artrite se é a primeira vez que está vendo o vídeo e está gostando do conteúdo. Lembrando que todo o final do vídeo eu leio os comentários aqui, então continue comentando bastante, deixando o like, pode ter certeza que eu sempre vou estar lendo os seus comentários aqui. E o Artrite tem rede social, viu? Tem um grupo de apoio do WhatsApp, tem outras redes sociais, vai estar aqui na descrição, é só você clicar que você entra automaticamente, tá bom? Vamos ler o comentário? Olha, no vídeo, o que significam os suores noturnos e qual as suas causas? A Mari Mons falou, boa noite, obrigada por falar nesse assunto. Suor relacionado ao sono, porque eu sofro demais com tudo isso. Já faz tempo, já fui em inúmeros médicos e nenhum deles parece acreditar no meu sofrimento. Apenas uma médica mandou que eu fizesse reposição hormonal, acredito que é isso. Um beijo pra você, Mari Mons. Olha pra você ver, né? Tá vendo o sofrimento da pessoa, aqueles suores noturnos, é difícil, né? É muito difícil, Mari. Mas vai dar tudo certo, você passou na médica, uma médica realmente verdade que resolveu te ouvir, né? E pra poder você fazer reposição hormonal. Eu ainda tenho alguns suores noturnos porque eu tô no climatério que chama, né? Que é antes da pré-menopausa. Por enquanto só tô tomando aí reposição de vitamina D e vamos ver o que vai dar, né? Um beijo pra você, Mari Mons. Obrigada por você compartilhar aqui, tá? Um beijo no seu coração, melhores, tá? Vamos ver mais uma aqui. No vídeo, exame PPD para artrite. Um beijo pra Vandinha Lourenço, que ela falou que ela tem lúpus. Um beijo pra você, Vandinha. Obrigada por comentar aqui com a gente, tá? Vou ler só mais um. No vídeo, medicamentos biológicos para as doenças autoimônia. Games Brasil falou, aguardamos. Aguardando. Eu acho que ela tá aguardando o próximo vídeo, né? Um beijo pra você, Games Brasil. E obrigada mais uma vez por todos vocês que sempre estão vendo o vídeo até o final, que estão deixando o like, que estão comentando e se inscrevendo, porque é vídeo todos os dias aqui. Um beijo no coração, que Deus abençoe a cada um de vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.